R$1.50 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 Eu peguei um caminhozinho aqui bem de boa da primeira vez Mas eu só peguei porque eu assisti alguns vídeos R$1.50 Peguei, peguei Beleza Bom, vou pegar o combuzinho ali do ônibus e partiu Show Eita, esse tomou Olha o Critic Coisa linda Oh, vou pegar um combo time aqui de cima que esse ai já vai acabar Beleza Seguro o combo ai Uhum Tranquilo Usou metade de mim que sumiu Beleza O começo desse mapa é bem tranquilo né? Sim vai Esse mapa eu achei legal de fazer Os mapos são nojentos Os mapos são muito ruins Os mapos são muito ruins É o que eu menos gosto Eu acho que é o É o do navio É, ele é chatinho Ah, você lembra onde é a galinha ai dentro da casa? Lembro, lembro Tenta pegar ela ai Tá de boa ai com os homens? Eu tô aqui com os homens Pega um pouquinho até ficar com algum Pega aqui os meus que eu vou lá pegar a galinha Eu até avistei ela já Tá igual Fala igual o marginal Averiguei já Já averiguei ela aqui Não sei nada, sério Pronto já Tá morto também Eita, quase sumiu um porradão Eita, quase sumiu um porradão Nossa Ufa Vem tentar esse machado em mim não Mano, tem munição de shotgun pra caralho no chão Ah, eu tô usando só miçanto por enquanto Pois é, por isso que eu tô puto com esse monte de munição de shots eu acho que vem um grandão tá começando a correr para te matar é um grandão tá vindo lá de longe vou manter uma aranhazinha viva a gente mata sim sim eu ia matar na hora que você falou vou deixar ela viva o grandão tá comigo qualquer coisa é só um hit para agora eu sou grandão nossa eu tô rápido ele vai é porque eu pude concentrar nele aqui só veio um carinha vai ver o gordinho aqui comigo pode 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 a mentira que eu peguei de fogo vai é eu tô começando a acostumar a usar no número mas é muito difícil mudar a maneira de jogar não dá é eu tô acostumado no teclado e mouse foi uns 20 que me três velho é foda acabou comigo tem um aqui vou mexer vou mexer aqui estou me vindo deixa o cara preparado para matar ele já fomos a metade isso mesmo para você os caras quando vem de longe a imagem fica dobrada meio que embaçada tem um gordon aqui inclusive ai ele girou tenta segurar ai já vou chegar ai ai você fala maldito ai girou ele fez aquilo que tu falou ele fingiu que ia dar machadada é ele finge que vai dar de um lado e vai dar do outro arrombado nossa ainda bem que tu matou ai eu não ia conseguir matar o sufala aqui não cheguei vai tomar boa sai carregando bosta cuidei do combo ai ih fudeu ai deu pra matar boa na hora que você falou segura o combo eu tava com já tinha dado lance pra pegar aquela animação forte a gente tem mais um tiro ai fudeu nossa ah não como é que eu chego morreu mas acho que foi vacilo meu sabe quando o zumi te pega eu apertei pra sair só que eu soltei na hora que viu a animação só que a animação não foi de me escutar a animação foi dele me dar uma porrada a mais velho que merda esse e o i150 ele tava indo bem velho beleza eu tô indo lá em cima pra pegar outro tá eu carreguei bosta o 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